Eu sou membro também titular da Comissão do Orçamento, que é uma comissão muito importante e que agora até me deu, por causa disso tive a incumbência de ser relator do PPA, que é o Plano Plurianual. Participo também da Comissão de Agricultura, não como membro titular, mas por ter bastante afinidade com a área sempre que tem as principais discussões ali, eu acabo sendo convidado para participar e estou sempre bem inserido nela. Na Comissão de Obras eu sou suplente, mas sempre que o presidente, que é o titular, o Marcelo Rangel, precisa se ausentar eu acabo substituindo, já presidi algumas vezes a comissão a pedido dele e participo de várias frentes parlamentares. Eu sou presidente de algumas delas, da Frente Parlamentar Municipalista, que é uma frente importante, da Frente Parlamentar da Civil Cultura, que cuida de toda a parte da base de florestas plantadas, que tem uma importância muito grande para a economia do nosso estado também. Fui convidado por uma entidade que representa esse setor a presidir essa frente, a tomar a liderança desse segmento aqui dentro da casa. Participo da Frente do Agronegócio e fui convidado há pouco tempo também, motivado na verdade, pela ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, para criar e também presidir uma frente parlamentar aqui, que é a Frente Parlamentar do Saneamento, para liderar também essas políticas públicas de saneamento básico, de resíduos sólidos, enfim, de toda parte de saneamento de forma ampla, também aqui na casa, segmentando isso de certa forma, criando uma frente de vários parlamentares que têm a preocupação com esse tema e que com isso também nós consigamos exercer pressão junto ao Poder Executivo, pressionar para que saiam algumas ações do governo e até mesmo uma lei, um plano de saneamento básico para o estado que ainda precisa ser desenvolvido, inclusive cumprindo uma meta, uma lei federal que exige que até 2014 isso seja detalhado nos estados, que eu acho que é uma boa missão para nós termos daqui para frente. A CCJ é a mais importante da casa, isso aí não é porque eu sou membro, isso aí é reconhecido por todos, tanto que é uma briga muito grande para que você possa ingressar na CCJ, são poucas vagas, quase todos os deputados querem, tem toda uma articulação política que precisa ser feita para viabilizar isso. Eu tive a felicidade de conseguir ser membro efetivo tanto dela quanto do orçamento, que é a segunda mais importante. A CCJ é importante por que razão? O projeto, quando declarado inconstitucional pela CCJ, ele vai direto ao arquivo. Então, de certa forma, quando declarado inconstitucionalidade da proposta, a CCJ acaba substituindo o plenário. Então, em 11 membros, você acaba substituindo os 54 deputados do plenário. Mas, claro, que é uma questão técnica da constitucionalidade da matéria. E ela acaba sendo a mais importante porque todas as propostas da casa passam por ela. As do plenário só passam depois de terem passado, sobrevivido às comissões. E na CCJ não. Qualquer iniciativa começa pela CCJ. Tudo que está acontecendo, os deputados da CCJ ficam sabendo. Nós acabamos tendo um papel estratégico importante para o próprio governo. O governo acaba sempre ficando em cima da atuação da CCJ. E ela é importante também porque talvez seja uma das que mais funciona. Do ponto de vista da regularidade, da seriedade das discussões. A CCJ você acompanha, a imprensa sempre está lá presente. Ela funciona regularmente, toda semana. Tem bastante rigor no horário. Nós temos uma pauta extensa. Há discussões para valer. Nós efetivamente debatemos muito ali. Tem muitas votações que são decididas por maioria. Às vezes maioria apertada. Outras vão... A CN tem a empate que obriga o presidente a desempatar. Então, é uma comissão que a democracia é para valer. Realmente há discussões densas ali, técnicas. E eu me sinto muito bem à vontade ali porque tenho formação jurídica. Nisso procurei, antes de vir para cá, me especializar nessa área. Eu sou pós-graduado em direito público. Tenho uma formação boa na área do direito constitucional. E trabalhei na CCJ da Câmara dos Deputados. Eu fui assessor do deputado Roberto Freire, que é o presidente nacional do meu partido. É por quatro anos lá em Brasília. E acompanhei ele em várias funções. Mas num determinado período desse, ele foi membro da CCJ e eu o assessorei lá na CCJ. Então, eu tive a experiência, a oportunidade de acompanhar os debates lá. E que são muito densos. Para você ter uma ideia, a CCJ da Câmara dos Deputados tem o mesmo número de deputados que a Assembleia inteira. Lá, a CCJ são 50 e poucos membros. Então, é um colegiado denso, formado por vários juristas, ex-juízes, ex-promotores, desembargadores aposentados, ex-ministros da Justiça, ex-secretários de Justiça. Então, tem muita consistência jurídica lá, tem muitos debates interessantes. Eu aprendi muito. E trouxe um pouco desse conhecimento, dessa experiência para cá. Então, hoje eu me sinto à vontade ali. Acredito que ocupei bem esse espaço. Hoje, de certa forma, consigo exercer de forma bem ativa o meu papel ali na CCJ. E, dessa forma, dá uma boa contribuição para a casa. Fazendo pareceres bem fundamentados. Contribuindo, acima de tudo, para o Estado. Porque acredito que, quando a gente faz o papel bem feito ali, a gente evita, muitas vezes, de criar falsas expectativas. Porque, se um projeto, a constitucionalidade dele não é bem analisada na CCJ ou pela Assembleia, muitas vezes, se acaba criando um projeto que tem um mérito indiscutível e que gera uma expectativa na população de um benefício. E, depois, isso acaba sendo declarado incondicional e essa lei acaba não valendo. Isso desmoraliza a Assembleia e cria uma expectativa falsa para a população e isso não é legal. É, muitas vezes, melhor nós assumirmos o ônus de ter que uma proposta boa, uma proposta que teria grande apelo popular, mas ter a coragem de, tecnicamente, dizer que ela não pode se prosperar porque é incondicional, do que criar uma falsa expectativa e acabar desmoralizando todo mundo. Olha, é diária, viu? Eu comecei a estudar Direito. Uma das primeiras coisas que eu fiz, que quase todo mundo passa, seria estagiário. A gente brincava que era... estagiário era camelo, né? Passava o dia inteiro carregando papel para cima e para baixo. Apesar que, depois que a gente virasse deputado, nunca mais ia precisar fazer isso. Eu vou ter... falar que eu acho que eu lembro muito mais a época que era estagiário perambulando no fórum, de andar e andar, de gabinete de juiz em gabinete de juiz. Só que hoje eu tenho que fazer a mesma coisa, mas com muita satisfação eu faço, mas fazer o mesmo trabalho pelas secretarias de Estado. Eu, às vezes, vou aqui no Palácio, eu começo pelo primeiro andar e vou subindo de escada até o último. Porque em cada uma delas eu já passo numa secretaria, eu já chego para lá com o secretário, já vou cobrar. Lembra que negócio de pedir? Quando é que vai sair? Como é que está aquela demanda? Como é que está aquele pedido? Eu faço isso quase todos os dias, toda semana, ou pelas secretarias que não ficam aqui no centro cívico. Acabo indo porque uma coisa é verdade e eu descobri e já sabia. O período que eu acompanhei lá, o trabalho em Brasília, mesmo acompanhando a atividade do meu pai, eu tenho uma convicção que não adianta. Para você ver a coisa acontecer, você tem que ficar em cima mesmo. Você tem que cobrar. Assim é numa prefeitura, assim é no governo de Estado, assim é na presidência da República. Por quê? As demandas são imensas, inúmeras. Todo mundo, todos os deputados aqui têm uma série de demandas. Ofícios aqui são expedidos às centenas, todas as semanas, por vários deputados. Então o secretário de Estado, o próprio governador, recebe lá uma dezena de pedidos, uma dezena de pleitos, e todos são importantes. Se você não for fazer uma reivindicação pessoal, fazer uma cobrança, e fazer pressão, e fazer isso de forma persistente, a coisa não sai. Eu sempre digo assim, nessa ação de governo, a insistência vale mais do que o argumento. Às vezes o teu pedido pode ser o melhor do mundo, mas se você faz lá e não cobra, ele vai acabar ficando no final da pilha. Você tem que estar toda semana pedindo para que ele seja revisto, cobrando, e aí as coisas acontecem. Já que a regra é essa, eu em vez de querer ir contra a regra, eu vou me adequar a ela. Por isso que a atividade política demanda muita disposição. O político, para conseguir atender a contento às expectativas que recaem sobre nós, exige do agente muita motivação. Você tem que estar disposto, motivado, entusiasmado. Que daí você tira a força até, às vezes, de onde não tem para que as coisas aconteçam. Eu não consigo lembrar de cabeça, assim, uma grande ensaia justa. Mas a gente está sujeito o tempo todo, porque é pessoa pública, né? Nós estamos o tempo todo sendo expostos, sempre sendo analisados, sempre sendo observados de perto por muita gente, principalmente pelos adversários. Eu acho que isso acaba sendo natural. Assim, de cabeça, me vem agora uma situação que, longe de ser uma saia justa, mas que foi uma surpresa que, na hora, eu fiquei sem saber o que fazer. Porque o resultado foi muito legal. Quando eu fui candidato a prefeito em 2008, no último, eu acredito que foi no último, no penúltimo comício, acabando a campanha. E era bem no momento que a minha campanha estava crescendo, estava tendo... Se sentia nas ruas que a adesão à campanha crescia a cada dia, se evolumava, e nós estávamos indo num caminho muito bom. E eu estava... Eu tinha terminado o meu discurso já, e bem naquele clima de final de campanha, onde você está com os nervos à flor da pele, super sensível a tudo, né? E nisso eu estou lá, terminei o meu discurso, uma moça chega e toma o microfone do... Pega o microfone do apresentador e fala, eu quero falar, com uma criança no colo. Eu quero falar, eu preciso falar. Eu olhei para aquilo lá e falei, e agora? Não tinha terminado o meu comício, o comício tinha sido super bom, sabe que deu tudo certo. E vai... Nunca vi aquela moça na minha vida até então. E ela deu... Daí o apresentador me olhou, eu olhei para ela e falei, tá bom, fala. E foi uma surpresa para nós maravilhosa. Foi um presente aqui, eu vou lá. Porque ela fez uma... Falou coisas lindíssimas, assim. Ela fez uma declaração de confiança. A minha pessoa, a que nós representávamos naquele momento, a que a minha campanha representava, falou especificamente de uma proposta que eu tinha, que era muito voltada para as crianças, do atendimento infantil. E ela falava com a criança no colo, porque ela queria falar, que ela queria ali, em nome das mães, pedir para as outras mães que dessem o voto de confiança para mim, porque ela queria, de um prior efeito, que cuidasse bem das crianças, que cuidasse bem da filha dela. Com aquilo, foi uma coisa tão forte, eu fiquei tão emocionado com aquilo. Todo mundo ficou tão emocionado, porque foi absolutamente inesperado. E poderia ter... Alguns deu tão certo, que poderiam até ter imaginado que tudo foi combinado, mas não foi. Eu não tinha a menor ideia de quem era aquela moça até então. Claro que depois que eu vim ficando amigo dela, muito grato, e a espontaneidade dela, a coragem dela, e é impressionante. Eu tenho isso gravado, a fluidez dela, a forma que ela falou, a segurança. Ela foi... É algo que realmente eu não poderia esperar. Olha, são várias coisas. Mas eu acho que uma coisa que o político nunca pode fazer é ser ingrato com o seu povo. Eu acho que esse é o maior erro que eu já vi acontecer, porque às vezes a política nos impõe derrotas da mesma forma que nos impõe vitórias. E o que eu acho que o político nunca pode fazer ou ter é administrar ou exercer a função com rancor. e essa é uma coisa que eu repudio muito. O sujeito ganhou, mas não ganhou da forma que queria, esperava uma votação em determinado lugar, não teve, e acaba se valendo da função para penalizar aquela população, aquele povo. Acaba exercendo o mandato com rancor, com ódio, com vingança, sentimentos ruins. Eu acho que esse, para mim, é o pecado capital do político, porque o exercício da representação tem que ser universal, você representa todo mundo. Se eu estou aqui hoje, eu estou aqui hoje para representar e defender tanto os que votaram em mim quanto os que não votaram em mim. E isso eu acredito que deveria ser um sentimento generalizado. Infelizmente, não é. Eu percebo isso. Para mim, eu acredito que o maior pecado do político é esse, é você acabar sendo ingrato. Por que eu falo ingrato? Porque muitas vezes, o que não votou em você hoje, mas votou em você a vida inteira, votou em você ontem e pode vir votar amanhã. Você nunca pode transferir as suas frustrações pessoais à população, porque ela tem o direito de se desencantar, de querer experimentar, de querer mudar. E o político tem que estar apto a isso, disposto a isso. Nós não somos insubstituíveis. Eu acho que o político sempre tem que ter paixão pelo que faz. Eu acho que esse é um ingrediente que, por consequência, melhora tudo. E você é um apaixonado? Eu sou. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou apaixonado pela política, eu sou apaixonado pelo exercício da atividade política, porque ela me permite fazer muitas coisas boas. A política é um instrumento que eu considero maravilhoso, para que quando você quer usar ela para o bem, você consegue. A política é, sim, um instrumento do bem comum, se bem usado. Só que a política, ela é como um bisturi na mão de um médico. Ela pode salvar vidas, pode fazer milagres, mas pode matar também. Então, precisa ter muita responsabilidade, precisa ter muita serenidade, mas, acima de muito, tem que ter muita paixão, entusiasmo pelo que faz. Porque aí você vai atender melhor as pessoas, você vai lutar mais por elas, você vai ter mais disposição de ir nas secretarias camelar, buscando reivindicar, você vai ter mais paciência, porque se você está gostando, está confortável no teu papel, na tua função, tudo vai bem. Tchau.